Ó, então vamos lá senhoras e senhores aqui com o nosso deck de abismo e vante aqui É, infelizmente a gente não botou nada pra lidar com o monumento do cara, né? Mas vamos lá, com o nosso deckzinho bravo aqui É, vamos atrás do... dos monumentos, né? Ó, eu ia dizer, vamos atrás do catálogo Deus, nos ajude A gente encontrou o catálogo O LG vai de novo insistir nesse deck panga da peste uma hora pra jogar três partidas e perder as três Ó, olha lá Esse aqui é o hater da galera que não colocou na cabeça ainda que o abismo, mano, é um dos melhores decks do modo eterno, cara Tá ligado? Manda, manda... Vem tu com teus decks pegando e contra o meu deck de abismo uns 280km por hora pra ver quem é que ganha Bora lá? Bora lá, pode vir, pô, pode vir Daqui a pouco a gente vai x1 no final da live, viu? E aí pessoal, antes de trazer o vídeo pra vocês eu quero dar um recado do novo patrocinador aqui do canal Que é a GBG Mal E nesse site aqui você vai poder comprar as chaves, né? Do Windows, do pacote Office E aí eu já vou dar a dica aqui que a gente tem um cupom exclusivo com 25% de desconto E a outra dica é que na compra do Windows 10 você pode atualizar ele gratuitamente pro Windows 11, beleza? Então ao clicar aqui no Windows 10 pra efetuar a compra É só você vir comprar agora e aí você vai colocar o nosso cupom de desconto Que tá aparecendo aí na tela, mas que é GVLB E aí quando você aplica o cupom de desconto você adquire os 25% de desconto, 27 reais a menos Totalizando 83 reais no Windows 10 Pro original Beleza? Lembrando, essa aqui é uma chave OEM, ou seja, ela é vinculada à sua placa mãe Então caso você compre ela e ative o Windows no seu computador E você porventura troque a sua placa mãe Essa chave não vai mais funcionar Após colocar o cupom de desconto Você vai colocar aqui o e-mail que você quer receber a sua chave de ativação Lembrando que a chave vai aparecer aqui no carrinho do site E também você vai receber por e-mail Aí uma coisa muito importante Se você não sabe como ativar o Windows Basta vir aqui no menu iniciar Colocar esse comando aqui, SLUI Aí você aperta Enter Vai aparecer a opção de Siona Você coloca sim Vai aparecer essa tela aqui Aí é só você copiar o código que você vai receber por e-mail Ou lá no site mesmo você vai conseguir ter acesso ao código Coloca em avançar E aí você vem aqui, ativar E aí o seu Windows vai ser ativado Lembrando que eu tô fazendo isso no nosso computador novo Que a gente acabou de comprar aqui no canal E tá lá O Windows está ativo E todas as cópias do Windows E tá aqui Produtozinho ativado Sabe as senhoras Esse aqui ó Já fizemos a ativação do novo Windows Pro nosso novo computador Beleza? Ah, e agora que o Windows tá ativado Se a gente quiser É só atualizar pro Windows 11 Daqui a pouco a gente vai esquecendo Ó Eu tô com tudo aqui, pô Tô com quatro monumentos Simplesmente o rei do monumento Eu fiz um técnico e abismo Depois se quiser dar uma olhada Ó Cara, simplesmente eu me liguei as quatro cartas Veio quatro monumentos Simplesmente Incrível Cinema Vamos lá Ó O lampejo a gente precisa comprar agora só os peitos As magia Magia broken, né? Aí o cara tem gás infinito Eu também vou ter gás infinito, meu parceiro Tu compra infinitamente Eu crio o cartão infinitamente, tá ligado? E aí vamos ver quem cria mais Vamos ver quem cria mais O poder de Ashless está sob o meu comando É, meu comando Vamos lá, vamos lá Vamos tentar O cara já bateu macio, né? Opa, vingancinha já ajuda um pouco, né? Vingancinha, eu queria comprar um Pancake, umas paradas aí É porque, cara, a gente tá apanhando aqui, né? Tá apanhando aqui Ó, chegou a colheita A colheita aqui agora Uma boa, boa do caramba Isso aqui agora Ele é por três, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar Vou passar Porque na próxima a gente bota o catálogo E usa isso E ganha outra dessa aqui de graça, tá ligado? Aí eu faço o quê? Bota a Jana Eu mando o cara botar a Jana, tá ligado? O sumidouro Pode comprar Compra aí pro meu comando Se não é comprador Agora os caras tinham a remoção de monumento É que é o Crisinha do caramba, viu? O cara meteu uma remoção Eita, mano Dois malandros da Sinu Porque ele tá de sacanagem, pô E aí, esse caminho dos campeões Aqui, tu não vai queimar carta, não Porque tu tem pouca mana, mano O cara vai comprar Olha a quantidade de carta Que o maluco comprou Pô, ele tá de sacanagem comigo Mas bota uma Jana aí Bota uma Jana, vai Bota, 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 bota Bora, queridão Hum, agora aqui, ó Tá perdendo Ei, o cara clonou aqui, rapaziada Agora aqui eu tô com medo, hein Agora aqui eu tô com medo Porque o cara deu uma clonadazinha ali, mano Ó, a Nero do cara foi de base, né A gente vai criar outra colher de almas De essa daqui Eu tô pensando em vir com o Ravina Se eu vir com o Banquete, né Ó lá Opa, queimou um Rex E um disparo misto Que peninha, né Bota mais malandros da Sinuca aí Tu não é um malandrão? Tu não é um malandrão? Tu não é um malandrão, meu queridão? Então bota aí, pô Bota aí, maravilhoso De volta aí agora mais De volta aí Ele não tem jana pra botar? Aí você tem um ponto Eita, mano Olha lá Malandrinho ele, hein Olha lá Olha o que ele tem, hein Olha o que ele tem, hein É verdade O cara não tem jana Aí você tem um ponto ETF, né É, por algum motivo Eu pensei que era um deck de jana É por isso que agora Talvez a gente vai acabar perdendo o jogo Porque eu me liguei pensando na jana Não é brincadeira, né Mas Vamos com o catálogo aqui Que ele vai ser mais importante Que o abismo por enquanto O catálogo é pra gente dar uma seguradinha aqui Porque Ah, mas brincadeira Tu tem outra remoção de monumento Não é possível Eita, mano O cara tá um fire mesmo aqui É, meu parceiro Duas dessas aqui na cara Meu querido Eu vou ter que infelizmente Dar um banquetezinho na sua cara Pra eu criar outro Já criar um bloquezinho, né Pro pai, né Porque vocês estão ligados Eu quero a drenada de quatro aqui Na próxima ele sabe Que eu gerei um banquete, né Então É isso, meu querido Eu sei que o cara tem uma magiazinha aqui Olha lá Ganho muito banquete Outro bloco Opa, que gostoso aqui Olha lá E ele vai comprar, né Ele disse assim Lgames Eu quero comprar, mano Lgames Eu quero comprar Deixa o menino comprar Deixa o garoto comprar Olha lá Viu de TF, hein Drenada de quatro Que isso, LG Olha lá O TF já foi de base Não vai upar o TF aqui, não Aqui, ó Never E contra Contra a base voivante Pelo amor de Deus Não, mano Aqui não Olha lá Já veio com a véia Já veio com a véia Olha lá Vou fazer isso aqui Antes que ele passe, né Na próxima A gente já tem uma carta Pra Levar a véia conosco, né Olha lá A raio da morte, mano Isso aqui Ele dá uma cagadinha no deck, né Olha, isso aqui É uma cagadinha no deck Porque a gente Mal bota unidades, né Tudo bem que a gente Botou a aranha aqui, né Mas Ele vai bater com a véia Pode bater que a gente Bloca com a aranha, mano A gente bloca com a aranha Aqui de boa De boa, de boa, de boa De boa A gente tem algumas emoções Aqui bacanas Mas eu queria uma drenadinha Aqui pra gente Dar aquela curada Porque Aí, pai Agora Agora sim Vai aparecer Agora Ai, que delícia O verão Que eu realize A vontade de Jana Eu tô sentindo Que o cara vai desenvolver Mais aqui Tô sentindo Tô sentindo Bota mais uma carta aí Tá de brincadeira Comigo Aí não, hein Oi Olha, o cara O cara Destruiu os dois, mano Opa, esse aqui Pô, que cara bom, né Vou fazer isso aqui Pra aproveitar, né Promoção Mas caramba, véi Que cara bom do caramba Matou Matou não, né Destruiu os dois monumentos aqui, pô Que gás infinito, tá ligado Só tu que pode ter gás infinito, véi Pô, que bagulho injusto, né Vamos dançar Vamos dançar, meu querido Opa Vamos dar uma rampagem aqui também, né Pá Ele destruiu o monumento errado Cara, eu digo a você Ele destruiu o certo, viu Não, minto Agora que é late game, né Eu acho que ele destruiu o errado mesmo Vamos lá Com nossa menina Erelha dançando Vamos dançar Tá sem gás aí? Ei, tá sem gás aí? Ou chinês aí? Ou coreano, sei lá E o cara tá platinão, meu Não merece não jogar Delícia Um Aurélio Opa, um garenzinho pra gente Botar pra gerar infinitamente aqui, né Deixa eu dar uma Uma curada de três agora, hein Eita A gente vai jogar sem gás aí, queridão E agora? A gente vai bater até o talo agora, hein Agora que a gente vai bater, hein É melhor dar suíder, hein Agora a gente começou a jogar agora, hein A gente começou a jogar agora, meu querido A respeita, viu Tem que respeitar, mano Tem, pô, com duas cartas na mão Tu vai fazer o quê, mano? Com duas cartas aí na mão, pô Pelo amor de Deus Respeita o meu garen, pô Ah, mano Tá de sacanagem Acho que o cara matou o meu garen, mano Tá de brincadeira Que ele matou Ele matou E aí, mas agora Quem é o cara que tá E aí, você quer uma cartinha aí na sua mão, meu querido? Eu ajudo você, meu querido Você tá precisando de carta aí, cara? Você tá Ele vai comprar a carta do Victor aqui de novo pra trollar Opa, papai Um Mordecaise flipado pra gente sair drenando, hein Que gostoso Isso, mano E aí Aí tá ruim demais, né Nunca perdi um jogo justo Também nunca joguei um Azul como serpente Ó lá Vamos de Mordeca, né Vamos de Mordeca aqui Ó lá, segura o pai agora Segura o pai Na verdade, eu vou vir com o Vigilante primeiro Depois a gente vem de Mordecaise, né Pra gente já sair drenando os caras Eita, mano O cara arrumou logo um monumento bom, né E a gente não tem gás pra isso tudo Só vamos comprar uma cartinha aqui Né, gostosinha Esse teco aqui vai Eu disse pra vocês, irmão Aqui É novo Abismo e Vant Versão Turbo, pô Não tem como, pô Easy Game, pô Ó Ai Ai Ai, não consegue não E agora Agora esse monumento aqui tá justo, né Com essa quantidade de cartas aí na mão Ó lá Agora você vai jogar com duas cartas, né Meu querido, você vai jogar agora com duas cartas Vamos lá Opa, uma Fiura, hein Minto A Fiura foi ruim, né A Fiura foi ruim Não sei que foi bom, não foi não Pela minha honra, você deve morrer Pela minha honra, você deve morrer E agora, meu queridão? Duas cartas na mão, pô Ei Ah, tá de brincadeira Ah, mataram a Fiura aqui, mano Aí tá de sacanagem Ih, cara, bom Eu vou bater aqui só pra gente gerar a névoa do Nordeka, né Vamos lá, gerar Ó, toma onze de dano aí, pô Ui, que delícia, hein Olha lá Toma outro Abismo aí Destrói, destrói de novo aqui, ó Mano, como é gostoso ver os caras com o tempo afundado se afundando Respeita o melhor monumento desse jogo Opa, um trem da merda aqui Me dá outro, um Aurélio, um Aurélio Pô, Tristana é a carta mais cansada que poderia ter vindo, né, mano Pô, na moral, Tristana é Aí é sacaneixa, tá ligado Vou botar aqui só pra dizer assim Ah, botou, não botou Eu sou o Rex e eu tô pronto Vem em mim, Rex Vem em mim, Rex Vem em mim, vem em mim Ah, mano, mentira, velho Mentira, cara Que tu deu surre Ah, tá de sacanagem Tá de sacanagem Eu falei pra vocês, ó Eu falei pra vocês Aqui é versão 5.0, duas portas, pô Turbo, tá ligado Pô, tá de brincadeira, pô Esse aqui é o deck abismo e vante Ó, se tem uma coisa Que é o evento, assim Tipo, pô É equivalente ao Natal no lore É jogar de abismo quando libera a ranqueada do modo eterno, pô Pô, pelo amor de Deus Se Quando liberou a ranqueada do modo eterno Tu não tá subindo de abismo e vante, pô Tu tá fazendo algo errado, pô Pelo amor de Deus, pô Esse aqui é o deck certo de subir, pô Deck divertido Forte Alegre Pô, é isso Ah, ei O Boiafa tá no chat, hein Ah, pode sair do chat Ah, tá de brincadeira Esse aqui tá no chat, pô Tá no chat, não tem como Ah, aqui não tem como não, pô Ó, o deck do cara é agro, pô O deck do cara é agrinho Ah, eu vou manter aqui o abismo Ei, eu tô bom de comprar abismo e vante, hein Tô bom, hein Tô bom, hein Ah lá Ah lá Pode sair, Boiafa Pode sair, pode sair, pô Pode sair, ó Tem que sair do chat aí, ó Tô vendo aí, tô vendo aí você, viu Ah lá, mano Ah lá Pô, você tá falando agora, pô, que exatamente, pô Exatamente O cara mandou um capaz, deck anti-TF O cara mandou, pô O cara Ah, tá de brincadeira, pô Esses caras aí, pô Vamos lá, né O deck do cara é Tem nox, então significa o seguinte, né Se a gente pegar umas drenadas aqui O cara não vai resistir, né Não vai resistir Vamos aqui de vigilante avaroseando Quando a gente vem com um vigilante determinado É muito vigilante, né Muito vigilante Pô, vou passar aqui, pô O Gatoru já é, eu ouço Porque esse véi aqui é foda, mano Esse véi aqui é doideira, hein Mas vamos lá, a gente vai comprar duas cartas Pô, isso aqui foi muito bom, mano A duas cartas aqui é maravilhoso, mano E olha lá, olha isso aqui, mano Essa fadinha toda bufada, mano As caçadoras vão ver, só Prepare as tochas Vamos lá, comprar Vamos ver se a gente comprar drenadazinha aqui Porque, né Um banquete pelo menos Tá bom, cara Precisa de um banquete agora Banquete, vai, vai Uma drenada de quatro aí Bom demais, hein Pra servir a uma causa maior Assim, tudo sob controle, sabe Tudo sob controle Essa drenada de quatro aqui Que a gente vai drenar oito Vai ser muito forte, cara Ó, catalisador Dá pra rampar e rampar agora, hein Agora dá pra rampar Como o povo brasileiro gosta Ela raiar, né, mano Um vigilantezinho aqui, né Ele pegou Sobrepujar Forte, hein Eita Para a Riven aqui Para a menina aqui, mano Tá de brincadeira aqui agora, hein Rapaziada Não, aqui Eu troco com certeza aqui, né Porque a gente tá Vou dar uma olhada aqui Porque essa Riven agora tá dura, né Riven agora ficou dura demais Ó lá Gigante agora, hein Dez, cinco, né Ai, meu querido Aí Aí não, porra Isso agora É ação letal, né Seria uma pena diminuir 16 de dano com cinco manos, hein Ei Rapaziada Diminuir 16 de dano Meu irmão Vocês estão de brincadeira Isso aqui, ó Versão 5.0 Duas portas Modo tuba Que o que a gente tá comprando de cara Com esses vigilantes aqui Tá de sacanagem Pô, bom demais Bom demais Veja Chega de lama pra mim Nunca mais Vou dar uma granadinha de quatro aqui Marotamente Como ninguém Como se o cara não quisesse nada, né Dez, de nove de vida Dez, de nove de vida Eita Eita Eita, mano Tomei um denai, cara De bandópolis, cara Aí, tá de sacanagem Tipo, como é possível os caras usarem um denai de bandópolis, mano E agora E agora que a gente tem outra drenada de quatro Que ganhou de graça Que não vai poder usar De brincadeira e time, mano Olha o tamanho dos caras aqui, mano Olha o tamanho desses caras, moleque Seria uma pena se de novo eu gerasse 16 de dano Seria uma pena, tá ligado? Seria uma pena, tá ligado? Uma pena Incrível isso aqui Olha lá Passou três de dano Passou três de dano Peraí não, seis, né? Eita, caramba A Riven dobra o ataque Tá doido, mano Essa Riven é muito doida Ei, agora eu tô com medo aqui agora, hein Ixi, Maria Esse lamento aqui pode salvar, hein Eita, na verdade Agora Essa passada aqui foi me explicar Pra eu matar essa fadinha Ah, ok Deu bom Na verdade, não Deixa eu ver aqui Três, quatro, cinco Seis, sete Oito, dez manas Dez manas Eu consigo vir com isso Isso Na próxima tem um oito, né? Três, quatro, cinco Seis, sete Oito Então na próxima Dá pra vir com a Riven E a Drenada de quatro, né? É isso É isso A Riven Juntamente com a Drenada de quatro Vai fazer uma diferença Do caramba, mano Ó, vamos lá Ó, a Drenadazinha aqui Drenadazinha de quatro aqui Tô falando, pô Esse aqui é o deck de abismo, pô Não tem como Não tem como É só drenar aqui Ah, agora Os caras que o cara O cara que eu tô Drenar Aí não tem condições, não Pô, ele evitou Que eu drenasse, né, mano? Que cara bom Ei, na moral, mano Eu tô tomando Uma troca furtiva, velho Pô, tá de brincadeira, mano? Eu tomei uma troca furtiva, pô Que sacanagem é essa, velho Troca furtiva, mano Eu tomei, mano E o abismo não trai O cara tá botando uma pressão do caramba Como é que entra o abismo, pô Não tem como entrar o abismo E agora o cara tem que bater o piso Senão vai tomar uma Drenadaz Acabou, acabou Bateu Acabou Pra acabar Pra exorcizar o último fantasma que faltava Coragem Coragem Força Valentia é isso, mano E o pior que é o Open Que tava esperando Olha lá, o cara não tá na live Acho que ele fechou assim Ele fechou assim Fechou, fechou Ih, o cara vai pegar a remoção de monumento, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Deve ter pego a remoção de monumento aqui, né Olha lá, ele vai remover o catálogo aqui Não tem como Vamos lá Eu tô esperando ele jogar aqui Fazer a braba aqui Pra não ser precoce, né Porque Cara, essa Riven aqui Eita, machucando essa Riven aqui, viu Caramba Ó, oito de dano Mesmo assim, cara A Riven tá dando oito de dano, pô Na moral, pô Essa Riven aqui é diferenciada, viu Rapaz Rapaz, a Riven aqui Ei, essa Riven aqui, meu irmão Não dá não, pô Essa Riven aqui, pô Tá bizarro Olha lá Destruíram o meu monumento, pô Hipócritas, cara Hipócritas, mano Passar aqui Vamos ter pressa não Vamos ter pressa não aqui Caramba, eu tô esperando Não, posso passar Posso passar Vingança não quer plena Matar uma envenena Bom aço e um bom As cartas, pô É isso, é uma magia Não, a gente tem nome de vida, pô Tá com a fera que o cara tem a terceira Riven, pô Caraca, esse gato ouroja aí tá Bateu, ei Será que a gente vai tomar um Dizimar agora, pô Não é possível, mano Rapaz, agora Eu fiquei com medo agora do Dizimar, viu Fiquei com medo, hein Fiquei com medo aqui do Dizimar, hein Fiquei, pô Não vem não, pô Rapaz, eu vou ser sincero Eu vou dar essa cura aqui Porque eu tô com medo Eu não vou botar o abismo ainda não Na próxima a gente bota o abismo, viu Ah, agora Ei, na moral Agora isso aqui foi sacanagem, mano Ei, como é possível isso aqui, pô Ei, sério mesmo Sério mesmo Pô, por que tirou Eu tenho dois abismos e tirou a vingança Cara, eu tenho dois abismos e tirou a vingança, cara Ah, não tem como não, pô LG Você joga com esse baralho de cagar pelado E não joga de Serapine Olha o que você se tornou LG Você sudou este mato lindo do cara E espera ele ficar sem gás Você se tornou o que você jurou Destruir LG Não, eu tô ficando sem gás também, é, pô A condição de controle E o que é LG? Aê, um banquetezinho, pô Porque Tragam seus lenços Porque hoje Concedeu mais dois, mas eram os outros aliados nessa rodada, né Pô, olha isso, pô Ainda tem três cartas Uma é a carta do Ah, dos infantes da Riven, né É porque, cara Tô ficando sem gás também, mano E com pouca vida, pô Só tenho oito de vida Ah, ainda bem que foi só ataque rápido aqui, mano Ainda bem, porque se eu sobrepujar Ah, tá de brincadeira Fica calado, LG Pelo amor de Deus, pô Robo Combo Cuidado com os capinadores Robo Combo, meu Deus, mano Uma coisa que presta, uma cura aí, ó Viu a vingança agora, mano Olha o tempo pra ver uma vingança Tá de brincadeira, pô Pelo menos Pro desimar a gente não perde aqui, né Finalmente veio aqui a parada Agora a gente vai começar a jogar agora, né Aê, pô Um trondolzinho aqui não é nada mal Pra blocar o cara Rei dos Trolls passando Rei dos Trolls passando, pô Aqui é um ótimo bloco Aqui Prepara para a porrada, né Esse cara aqui é muito perigoso Ele tem que desafiar, né Então é bem perigosinho Vou deixar isso aqui acontecer Esse aqui eu não posso deixar ficar vivo, não Porque senão ele tira o bloco, né Meu Deus, tomei um Denai, cara Meu Deus Eu tomei outro Denai, mano Ei, olha esse RNG, hein, rapaziada Agora eu tenho medo, hein Agora eu tenho medo aqui Calma, calma, rapaziada Eu vou dar de novo aqui, mano É porque o Denai ele precisa dar o Denai pra comprar a carta, né A negação fofa essa Ah, mano, coquilologista criou essa carta Que tipo de hipocrisia é essa, mano Coquilologista criou essa carta, mano Mas agora a gente tem gás infinito Porque a gente tem outra carta dessa de novo, né De eliminar um cara com 3 a menos de ataque Calma, calma, meu Deus, mano Ei, tem que, ó Tem que pensar, pô Tem que pensar aqui, pô Não quero matar isso aqui pra não dar item pro cara, né Eles são fazer isso aqui pra ganhar outra vingança na próxima, né E aí ele que lute, ele que lute Agora a gente não tem mais abismo, né Agora tá de igual pra igual o jogo Sigo ver o Demacia daqui Opa, agora uma drenada de 4 aí Agora sim, pô Agora sim Ele vai ter que desenvolver Porque ele tá perdendo o jogo, né 6, 7 Na verdade não tá não perdendo, não Vou puxar assim pra gente depois drenar 2, né A gente ser divertido Ok, torta na cara Safe, safe Alerte à aldeia Congelamento agora a gente fica tranquilo, né Eu vou ser obrigado a dar uma drenada de 2, meu Uma drenadinha de 2 Só pra dar aquela É isso O abismo a gente vai botar agora O cara não vai botar a unidade pro dar vingança, né Ou vai? Se botar, toma já Toma aí É isso, mano Calma, calma, seu Deus Calma, calma Tá controlado aqui Tá controlado Olha lá A manila flipada, hein Dois danos no nexo já Um lamentozinho Aí eu lamento, meu querido Do boi alfa Aí não tem como, né É uma coisa, pô Tô falando, pô Nova versão 5.02 Potes Tubo, pô Tubo Não tem como, pô É o deck contra nós Isso aqui é imoral Pô, jogar com esse deck aqui, pô Meu Deus Outra Riven Tempo ser atualizado Sempre, sempre Esse era Riven, né Ele vai puxar o pilar, né Ó, ele sabe que se bater Não ganho, né Tem que, tem que dar aqui, ó Tem que dar, tem que dar É, já dá uma drenadinha De dois, né Pagar não tinha aquela Curinha marota, né Olha lá Vou dar Vou dar, é Infelizmente, queridão É, aí não tem como não, né Aí Aí a Patrícia, né A Patrícia Ela não perdoa, né A Patrícia não perdoa O poder de Ashless Está sob o meu Toma a nilazinha aí Olha lá Matoara Cara, nove de vida, né Sérgio Nove de vida Eu acho justo, mano Eu acho nove de vida Justo demais Eu acho Eu acho Justo, justo Ó, ganhou uma Kayle Um Pada Não sei se vai fazer diferença Aqui Estou exaltada Estou exaltada Ela disse, hein Ela disse que está exaltada aqui Tem uma barata no seu ombro Olha lá, olha lá Eu tenho um espelho Que eu olho para ele Olha lá É isso, é isso A gente ainda tinha cura Para caramba, né Dance comigo Dance comigo Ó, até o Pilar vai matar a Riven Para vocês terem ideia, mano Olha isso, mano Olha esse Pilar, mano Olha Olha o meu Pilar, moleque Olha lá 22 de dano no TK, pô Easy game que fala, né Ai, cabulgagem, né Ó, segundo Três Riven, pô O cara botou aí Na moral A Riven foi broken Olha lá, servidores Agora lascou, né Pô, se tem um deck Que a counter é desse aqui É deck de Azirela Ah, tá de sacanagem, mano Pô, logo Azirela Aí é foda, mano Eu vou manter essa mão aqui Porque compra carta Caixa para limpar o cara Lamentos também Ajuda a matar As bichinhas lá Ó, Neva Fulminante É bom, uma drenadazinha É porque aqui não tem como não Pô, aqui Pô, agora Cadê quanto de agro agora Para a gente Milhar os caras aí Coragem Ursa Valentia Azir, né É poucas ideias Vai voltar para a mão Aí é foda se voltar, né Beleza O pombo já foi, né O pombo já foi O pombo Já foi Eu preciso do monumento lá E fiquei criando O gás infinito, né Pô, se a gente comprar Um monumento que dá gás infinito A gente tem chance, hein É porque, cara Isso aqui A gente tem que acabar Com esse músico aqui, mano Pô, o músico é imoral demais, mano Ele compra muita carta Pô, vai dar um gás Do caramba Para esse maluco aqui, velho Muito gás para ele, velho Contra o vigilante Vamos tentar botar para comprar carta, cara Tem que comprar um monumento lá, cara Essa meta é muito injusta, velho Já comprou uma, pô Tá ligado? Não tem como, pô Protejam nossos lares Protejam nossos lares, né Meia volta Contra o vigilante, né Vamos botar você de novo, né, cara O car simplesmente é inimigo do agro Jogando com esse deck Não tem como perder não Para o agro, não Muito difícil, pô Olha, isso aqui é bom Que mata campeão, né Não tem como ver o que ele vai fazer Que mata tanto a Airelia Quanto a Z, né Nós prometemos dançar juntas de novo Pô, pra ser sincero Vou dar caixa aqui agora Tamo junto, sempre meu guerreiro Sou seu fã Vinícius, muito obrigado Pelo seu primezaço, meu querido Tamo junto de mais dois meses no bonde, pô É isso, viu Muito bom Pô, agora Aceitam as fogueiras Sempre vou te segurar Vou matar logo esse Airelia aqui, mano Pô, ainda bem que a gente fez aquilo ali Porque senão a outra carta Ele buffava e salvava, né Na passada, né Ele buffava e salvava Porque a gente não tem congelamento É porque, pô Isso aqui é muito gás, cara Ele vai usar isso aqui Vai comprar carta Vai me dar quatro de dano Ótimo, é forte Se o meu monumento de dobrar Fica mais difícil, né Aquele monumento lá de dobrar É muito útil Ó, se a gente fazer isso aqui É um Azinho e um Irelha, né E aí vamos contando Vamos contando aí Uma hora Vai, né Aquele monumento, pô Posso meter a drenada de quatro aqui Duas vezes, pô Aí esse bicho aqui vai de base A gente cura oito É uma cura do caramba Ela salvou, mano O que é isso, cara? Olha lá Eu nem dei a drenadinha na Irelha, tá ligado? Não era que eu ia drenar a Irelha agora pra... Aí tá de brincadeira, pô Easy Game respeita o meu abismo, pô Não tem como E o cara tava de 1 a 1, hein Eu acho que o cara tava tão brincado na mão dele, mano Tão brincado que o maluco tava de 1 a 1 e desistiu, pô Pensou, meu Deus, não tem como Não tem como É isso, pô Ah lá, então vamos lá As histórias de sorrisos agora é contra... Sei lá, mano O deck deve ser o deck do monumento lá, pô Porque não tem como, tá ligado? Não tem como Eu vou tentar... Não vou focar no abismo agora, não A gente vai jogar mais safe aqui Pra tirar o gás dele Tirar a pressão E depois a gente bota pra ganhar É porque, infelizmente, eu não botei emoção de monumento nesse deck aqui Mas é uma possibilidade, hein Ó, em vez de botar o taverneiro Dá pra botar aquele... Um seguidor aqui que gera emoção de monumento Acho que vale a pena, hein Acho que vale a pena, sim Vale a pena Ó, vamos meter o vigilante aqui pra gente... Só comprar a carta, né Cuidado com os rapinadores, né Vamos só comprar a carta aqui Outro vigilante, né Vamos comprar a carta até o talo aqui, né TF, amigas, o nome do deck? Deve ser, pô Ó lá, chegou o catálogo que chegou Parece que já dá uma melhorada, né Eu vou fazer o cara queimar uma mana Queimar uma mana, vai Talvez ele estivesse esperando eu bater A caixa aqui pode ser bacana, hein O que ele vai fazer? Ah, veio de TF? Tá bom Aproveite Aproveite Não vou dar a ravina agora, não Na próxima a gente pode dar Deixa eu ver se o cara desenvolve um pouquinho mais Vai bater só com TF, né Tá de boa A gente tá mudando aqui A gente agora bate Ele entrega a... Pelo nosso lar A Mária, né A Véa O louco não entregou não, né Deixa eu tomar A palavra de templo afundado, né Vou fazer o seguinte Eu vou abater o TF aqui E aí a gente gera outra carta dessa na próxima, né Cara, agora eu vou ser bem sincero com vocês, mano Agora eu tô com medo desse monumento aqui, pô Porque Olha a quantidade de cartas que o cara tem, né Agora eu tô com medo da gente não ter remoção de monumento Se pá, eu vou perder o jogo agora Por conta disso Agora eu acho que talvez a gente perca o jogo por conta disso, hein Meu irmão tá fácil não agora, hein Que as bênçãos concedidas a mim aliviem a dor de outros Sinta a brisa e saberá que... Vamos ver se ele tem outra carta da Jana aí pra bufar a própria Jana, né Olha lá Tem, tem Nada tema, né Compre e compre, né Não vou dar a caixa agora nem a pau, né E vou dar a ravina também, tô de boa Dependendo agora, talvez a... Agora a caixa já tá começando a se tornar interessante Porque dá até na Jana aqui É isso Essa caixa aqui foi muito boa, né Já limpou duas cartas aqui Deixou a Jana com de vida, né Bom demais A gente vai comprar mais uma Vamos ver se a gente comprou a bisa, né Porque a gente tá precisando agora Aí, compramos Pô, tá de brincadeira, pô, é isso E a gente vai botar uma bisa E vai montar quatro manos, eu acho, hein Que a mana é da caixa Hum, não, falta uma mana Eu acho que eu não vou vir de abismo não, mano Cara, e agora, hein Eu vou só curar e passar Ele sabe que eu tenho caixa na mão Vou curar e passar Deixa ele desenvolver aí Vamos lá Se ele botar mais outra unidade A gente já Jana, tá quase upando, né Eita, caramba Seja de dano, velho Mas é, dá seis de dano, cara Foi o medo de dar a caixa aqui agora E o cara encheu o board A play correta é isso aqui Que aí ele não pode desenvolver mais, né Vamos ter que optar pelo core Meu Deus Ei, agora aqui é sacanagem, mano Tivei doze de dano em dois Ah, tá de brincadeira isso aqui, pô Não é possível, mano O que aflige você Me leve até a origem Hoje tem, sim Hoje tem, de redeira Eu invoco um dos seus gostes Na próxima partida Cara, e na moral Tomei doze de dano de Rex, mano Tá de sacanagem, cara Meu Deus, mano O cara deve bater open, né Vou tomar cinco de dano, cara Ô, tá doido, mano Muito dano aqui, velho A gente tomou, cara Ah lá, talvez seja game, hein Talvez seja game Será que o cara comprou Dois miski shots? Eu espero que não, viu Deixa a gente Decurar quatro aqui Pelo amor de Deus, mano O dois miski shots O cara não usou nenhum, né Olha lá Não comprou, não comprou, hein É, hein Ah, tá de brincadeira Que foi outro Rex, mano Ah, não tem como não, pô Olha isso aqui, pô Que ridículo, mano Olha, eu falei, mano Esse monumento cheio aqui Pô, três sexos destruídos Não tem como, mano O cara vai ter a remoção, será? Vai ter Eu vou parar de jogar Essa merda de jogo aqui também Pô, não tem como não, pô Três sexos, cara Três sexos é sacanagem, cara Arruma uma cura aí, pô Pra evitar um miski shot Pelo amor de Deus Que eu vou dar Nossa, velho Gerou Tá de brincadeira Olha que gerou Meu Deus Girou congelamento Em vez da drenada de quatro Aí, olha O RNG me quebrando Toma da princesa LG Se serapine é Rinha Janinha é princesa Toma LG Toma do templo Toma LG Toma da Janinha Cara Deixa eu ver se Cento a dois miski shot Parabéns, né, cara Mas, pô Que cara bom, mano Eu tomei dezoito de dano em rex, pô Meu amigo Dezoito de dano em rex É sacanagem, pô A moralzinha, hein Dezoito de dano em rex É pra qualquer um, não, hein Ó, e essa convergência paralela aí Meu amigo Ó, o cara compra e compra, hein Meu Deus, mano O cara Achei que o cara ia opar o TF aqui, pô Pô, mas que bizarro, mano Esse templo afundado aqui, hein Que bizarro E o cara compra antes do monumento Que sacanagem é essa, véi Porque é o turno de ataque dele, mano Meu Deus, o cara O cara põe o TF antes da ravina, cara Meu Deus do céu Um lamento aí, pô Alguém ajuda a Welge Com uma drenada de 4 Pô, não tem como, véi Que cara bom, mano Na moral, na moral Pô, se tivesse vindo a drenada de 4 A gente não teria perdido esse jogo, não Ó, eu consigo Não dar exatamente letal, né Pô, que bizarro, mano Olha isso, cara Esse Rex aqui foi sacanagem, ó Ah, pega, mano Foi muito dano do Rex Pô, aí não teve como, né Pô, que cara bom, mano Que cara bom Pô, que cara bom, mano